Olá meus queridos PokiJogadores, tudo bem com vocês? Estão começando mais um vídeo para o canal E galera, hoje eu vou estar trazendo mais um respawnzinho que dá para fazer um cacai tranquilo, tá? É, o que eu tinha para falar para vocês? Galera, a gente está com o nosso patrocinador oficial aí, o Rei dos Coins, então não deixe de comprar diamante lá com ele, tá? Diamante mais barato para vocês O que eu tinha para falar para vocês também? Galera, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação aí Para não perder nenhuma live e nenhum vídeo, tá? Galera, a nossa huntzinha é do Ceviper, tá? Hoje eu vou estar trazendo para vocês a huntzinha do Ceviper Vou estar mostrando para vocês quanto que a gente consegue farmar Tá galera, é uma hunt assim, boa, tá? Ok, dá bastante XP Mas tem alguns porém aí que eu tenho que falar para vocês Eu estou gravando a tela aqui, né, para mostrar que o rapaz estava na hunt Daí eu acabei não atrapalhando ele, que ele está fazendo Ah, daí eu vou filmar ele aqui, tá? Já pedi autorização, ele já deixou E galera, sem mais enrolações, bora para o nosso vídeo Galerinha, como eu falei para vocês, a gente está filmando a tela aqui do rapaz, né? Mostrando para vocês como que é o lure, tá? O lure é esse, vocês sobem e descem por um lado É um lure bem tranquilo, tá? Do Ceviper É... eu bati o print para mostrar para vocês, tá? É... eu fiz ali em torno de duas horas Só que a minha câmera acabou se desligando, tá? Eu achei dois boys, tá? Um tanto no começo do jogo, eu acabei ficando muito nervoso Acabei fechando todas as conversas Mas tranquilo, tá galera? Isso a gente... eu fiquei duas horas lá para a gente ter uma média, tá? A gente consegue tirar lá em torno de 135.700k hora, tá galera? Mas, é o seguinte As Venustone estão muito caras, tá galera? As Venustone estão muito caras no servidor Aqui no meu servidor estão valendo 12k, 13k, tá? Elas estão um preço bem elevado mesmo Então vale a pena farmar aqui, tá? Para conseguir pegar a Venustone Eu não estou vendendo as minhas porque eu estou fazendo O meu Nidoking, né? Nidoking mais 50 Então eu estou... Como é que eu vou falar? Eu estou juntando as Stone, né galera? O que eu tenho para falar para vocês? Nessas duas horas a gente conseguiu pegar esses seguintes itens, tá? A gente conseguiu pegar 18 Venustone Pegamos 872, o rabinho, tá? Deles, que deu em torno de 115.100k Tá, meus queridos? A Venustone deu em torno de 90k Mas isso aqui eu estou falando em valor de NPC, tá? A gente está falando tudo em valor de NPC aqui É... A gente pegou o dente Aquele dentinho que cai, tá? A gente pegou 872 touch Que deu... Deu 9.400, tá? Os touch E deixa eu ver o que mais aqui, galera Tá, os boys, né? Aqui tem que ter cuidado, galera Com os boys, tá? Meus queridos Por quê? Eu encontrei um boy já logo no começo do vídeo Que é o Slaking, né? O editor vai estar colocando aqui no vídeo para vocês E depois logo eu já encontrei o dos Kinoir, tá? Encontrei esses dois boys É... Claro que vocês podem matar esses boys E dropar uma pedra E ficarem ricos, tá? Ficar milionários e já ficar... Mec Como vocês podem morrer? Então tomem cuidado, tá, galera? Para não morrer Eles dropam alguns itenzinhos também Que dá para vender no market Algumas coisas É... O editor também vai estar colocando o print, tá? Para vocês verem aqui na tela O print que a gente tirou, né? Que eu tirei dos loot que a gente fez É... Então dá para farmar um cacá aqui, galera Em torno de tipo... Seis horas, tá? Mas... Falando assim É com o look, tá? O look 4 Como eu estava fazendo lá com o look 4 Dá para farmar... É... Durar bastante Como vocês estão vendo aqui O rapaz durando bastante É... Olha, é boi de caça O angel caça Que nem vocês estão vendo Então tá bem tranquila a coisa Só cuidado aí com os boys, tá? E galera Nessa marcação aqui Para cá Que vocês estão vendo aqui Que está no mapa Vocês não passem daqui Que tem os zangos Eles são bem chatinhos de matar, tá? Então não vale a pena você perder tempo ali Gastar revive Porque eles demoram muito para morrer Então galera Esses negócios tudo Que a gente consegue catar do Seviper A gente consegue vender para... Para o pessoal, tá? No market Tem servidor que compra bastante Isso aqui é coisa aí Tem de... Fazer berry E essas coisas, tá? Então vende bem Então vocês podem ganhar Muito mais dinheiro Né? Nesse... Nessas 6 horas Porque as venda stone Dá para vender muito mais caro E os itens vocês também Vão poder vender muito mais caro Do que eles são, né? E fazendo uma conta rápida Aqui para vocês Em torno de 6 horas A gente farmando Deixa eu fazer uma conta Para vocês rápida aqui, tá? A gente não farma Um cacá em 6 horas Assim, né? Para vender para o NPC Mas a gente consegue farmar Um cacá Vendendo para a player Então A gente consegue fazer Aqui, galera Vezes 6 horas A gente consegue fazer 814.200, tá? Em dinheiro E daí No caso Se a gente tivesse aqui As 18 venda stone É... Deixa eu fazer aqui As 18 venda stone Deixa eu ver aqui 18 x 11.000 Isso aí 198 Vai dar É... 1 cacá Eu marquei aqui, velho Cadê? 1 cacá É... 12.200 O corretamente, tá? Vai dar 1 cacá 12.200 Eu marquei aqui no papel E acabei não vendo aqui Então, galera É... Uma hunt muito boazinha de caçar, tá? Só que ela Ela dá bastante XP Ela dá bastante Como é que eu vou falar? Bastante loot, né? Bastante stone Só que é uma hunt Muito... Como é que é? Poluída, galera Ela tem muito árvore Muita coisa Então... Acaba que... Né? Acaba que vocês Tem que ter um Um goste aí no Pokémon E pelo menos Um look 4 aí Então, galera É... Quem gostou do vídeo Deixa aqui Like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma live aqui do canal E, galera Hoje o... O videozinho fica por aqui Obrigado pela presença de todos Obrigado pelos likes Pelos compartilhamentos É nóis Fui! Tá bom? Tchau!